O Eco Resort Hotel Vila São Romão está situado no estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, mais precisamente Lumiar, quinto distrito de Nova Friburgo. Nós estamos a duas horas e meia do Rio de Janeiro. Nós estamos localizados em meio à Mata Atlântica, numa reserva ecológica, uma reserva privada, que é uma RPPN, com 1 milhão e 100 mil metros quadrados, cortada por dois rios. É o rio Macaé e o córrego São Romão. Temos muitas nascentes de água, inclusive nossas florestas, a nossa reserva, elas protegem essas nascentes de água. São cuidadas justamente para isso. Essa nossa fazenda, a Fazenda Santa Maria, era uma fazenda de produção de banana e criação de cavalos. E todos os amigos vinham muito, as pessoas que frequentavam a fazenda, sempre nos falavam que aqui era um lugar de turismo. Então nós resolvemos investir devagarinho e foi criando, foi acontecendo. O hotel foi acontecendo organicamente e chegou o que é hoje, graças a Deus, com muito prazer em fazer. Não foi sacrifício nenhum e continua sendo um prazer administrar ele. O hotel Vila São Romão tem o privilégio de ser um paraíso hídrico. Então em qualquer lugar do hotel você consegue ouvir aquele barulhinho gostoso do rio, aquele barulhinho que te acalma, que te relaxa. E são rios limpíssimos e cristalinos. A gente considera isso um grande diferencial, o hóspede poder abrir o seu chalé e ter esse rio maravilhoso para entrar na cachoeira, para mergulhar. Então esse, na verdade, é um dos nossos maiores luxos. As águas, a natureza absurda que envolve o local, com os pássaros, com tanto verde. Eu acredito que esse seja o grande diferencial do hotel. Aproveitando essas nascentes, nós temos várias piscinas naturais. Usamos ela no paisagismo, temos uma roda d'água que gera energia para uma parte do hotel. E vamos, assim, usando esses recursos naturais da melhor maneira possível. Esse paisagismo nosso é feito de acordo com a nossa sensibilidade. A própria natureza, ela nos ensina o que fazer. Esse trabalho feito em conjunto com os funcionários. Nós temos um lago de 6 mil metros quadrados, aproximadamente, que a gente usa para o lazer, para pedalinho, caiaque. Nesse lago, nós praticamos a pescaria esportiva, mas na prática do pesque solte. O Eco Resort Hotel Vila São Romão, nós temos três tipos de acomodações. Todos os três têm o mesmo nível de conforto, cama king size, varanda. Apesar de a gente estar na natureza, nesse ambiente mais rústico, a gente tem um conforto cinco estrelas. Os nossos maiores chalés são os chalés do bosque. Eles têm 51 metros quadrados, têm hidromassagem, têm rede com uma varanda ampla, com uma vista bonita para o córrego São Romão. Nós estamos aqui, nesse momento, aqui onde nós estamos aqui, é a sede do hotel. Nós estamos numa sala de estar, mas aqui já foi baia de cavalo. Então, foi tudo adaptado e muito bem adaptado, por sinal. E ficou muito funcional, atualmente, como sede do hotel. Aqui nós temos lareira, as pessoas podem se sentar na lareira, aqui ao lado. Depois, emenda no restaurante, que é ali na frente. E ficou muito interessante. Eu definiria a culinária do Vila São Romão como uma culinária afetiva e sofisticada. É aquela comida que te abraça, que te conforta de verdade. A gente prioriza os ingredientes orgânicos com muita coisa produzida no próprio hotel e na região. Todos os nossos pães, por exemplo, são produzidos no hotel. Assim como a maioria das nossas verduras e legumes também são provenientes das nossas hortas. Então, a gente acredita que o hóspede, no fim das contas, ele consegue sentir todo esse cuidado e esse carinho que a gente coloca desde o início no alimento até a mesa. Então, a gente enxerga isso como um grande diferencial de sabor até. Nós temos várias quadras, quadras de esporte. Nós temos uma quadra de tênis oficial, temos uma quadra de beach tênis, temos badminton, temos bocha, temos o salão de jogos com sinuca completo. Temos uma academia, mini academia e trilhas, muitas trilhas para caminhada, para corrida, para exercício. Esse lago nosso também é próprio para natação, muitas pessoas nadam ali. Nós temos um spa também com vários tipos de massagem. O trabalho é todo feito à beira rio, você pode ouvir o barulho do rio. Até as pessoas às vezes dormem ali durante a massagem por causa que o rio mina elas. O Eco Resort Vila São Romão é um hotel incrível, primeiramente pelo paraíso natural onde ele se localiza. Eu acredito também no projeto sustentável do hotel, tanto ecologicamente quanto socialmente falando, no conforto das nossas acomodações, são acomodações de primeira. Um diferencial também importante é o nosso paisagismo, que todo mundo elogia e eu particularmente também acho belíssimo. Eu acho que o nosso hotel é um hotel incrível porque ele tem o privilégio de estar dentro da Mata Atlântica, ter dois rios que cortam o hotel e cabe a nós zelar por eles, com todos os recursos da natureza, cuidando de tudo. E por isso eu considero que seja um hotel incrível e o pessoal que trabalha com a gente aqui também, praticamente todos eles nunca trabalharam em outro lugar. São oriundos da fazenda, da época de lavoura, que foram treinados e preparados para a hotelaria. Então foi uma mudança muito grande na vida deles, mas que graças a Deus deu muito certo e eles estão felizes aqui porque senão não estariam aqui hoje na região ainda, na região que nasceram e foram criados. Tchau, tchau.